Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo pra você que tá aí, acordou cedinho só pra me ver. Oh, meu Deus do céu! Feliz 2022! Seja bem-vindo esse ano que chega, né? Que seja um ano de bênção pra cada um de vocês que me ajudam aí, que me apoiam nesse projeto meu novo aí, projeto de 2021, projeto de um canal no YouTube. Vê se pode, hein? Eu com um canal no YouTube. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso pra vocês, hein? Sobre como foi esse negócio aí de eu aparecer no YouTube. Eu que nem tirar foto não gosto. Eu desafio alguém ter uma foto comigo. Coloca aí nos comentários, eu tenho uma foto contigo. Se não for, gente da minha família, né? Às vezes tá arriscado a gente da família não ter foto comigo, né? Parece até que eu tô devendo alguém. Eu sempre fujo dos flashes. E tô eu aqui no YouTube expondo minha vida, contando pra você aí das particularidades da minha família. Nós que somos pessoas tão reservadas aqui em casa, de repente a gente escancara a porta de casa e mostra pra vocês aí o nosso dia a dia, a nossa rotina, os nossos passeios. Eu venho aqui especialmente pra dar uma palavrinha com vocês nesse iniciozinho de ano, né? Tô aqui com minha rabanada. Vou comer minha rabanada aqui com vocês. Sempre bom, né? O dia 1º de janeiro, porque você não faz nada pra comer. Porque sempre sobrem as coisas tudo da ceia, né? Aqui, ó. Minha rabanadinha aqui, ó. Veia. Que tal pra você? Modéstia à parte, a minha rabanada é muito gostosa. É a melhor que eu já comi na vida. Então, vim aqui comer minha rabanadinha. O que mais? Aqui, ó. Minha tacinha de vinho, que eu vou encher agora com um belíssimo suco de uva. Eu não tô recebendo pra fazer mexan, mas é esse suco aqui que eu gosto. Que ele tem um precinho muito bom no supermercado. Aí vai outro mexan gratuito, né? No açaí, a gente compra essa garrafa aqui de 1 litro e 350. A gente compra por R$9,90 por aí. Promoção. Às vezes eu pego uma promoção R$9,90. Esse aqui, ó, gente. Tu vai comprar uma garrafa de refrigerante preto? Você não dá isso num litro. Uma garrafa. Aí eu vou encher aqui, ó. Não bebo álcool. Porque já a sóbria, eu tenho um problema, né? Imagine se eu beber álcool. Aí eu vou ficar aqui, batendo esse papo com vocês. Bebendo meu... Hum... Meu suquinho de uva. Minha rabanada adormecida, que eu vou acordar agora ela aqui. Eu queria hoje, nesse dia, estar fazendo uma live contigo. Aqui no YouTube. Pra celebrar, festejar, trocar ideia. Mas eu não posso fazer ainda. Porque eu ainda não tenho mil inscritos. E o meu objetivo no canal, aqui, pra esse ano de 2022. É monetizar o canal. O que é monetizar o canal? É receber com o YouTube. Você, quando chega mil inscritos. E tem quatro mil horas de visualização. Você já pode começar a receber um dinheirinho no YouTube. Mas não vai aí você pensar agora. Ah, vai ficar rica. Coisa nenhuma, gente. É uma farpelinha. É um qualquer que, de repente, vai pagar a rabanada do mês. Tá? Não vem pensando não. Porque o povo, às vezes, não sabe o que é lidar com o YouTube. E acha que a gente fica rico com o YouTube. Não fica rico, não. Pode até ter uns e outros que fica. Mas no meu caso aqui, pequenininha aí. Quem que eu sou na fila do pão? Ninguém. Não sou ninguém, gente. Para. Então a pessoa vê, às vezes, olha o vídeo, não sei o que. Ih, tá rico. Tá dando dinheiro. Tendo dinheiro. Coisa nenhuma. Ah, rabanada aqui. Comprei com o suorzinho do meu rosto. Tá? E o YouTube não me deu nada. Então, assim. Eu quero muito monetizar o canal. Porque todo mundo precisa comer, né, gente? E eu tô com um projeto aqui em 2022. Começando hoje. Na data de hoje. Primeiro de janeiro de 2022. Vídeo todo dia aqui no canal. Se eu não tiver nada pra falar. O que eu acho muito difícil. Porque eu sempre tenho as coisas tudo pra falar. Eu vou arrumar um jeito. Vou sentar contigo. Vou comer. Vou almoçar. E a gente vai conversar. Trocar ideia. Trocar ideia não, né? Que só eu que falo, né? O monólogo, né? Aliás, monólogo é comigo mesmo, né? Porque eu tenho síndrome de Faustão. Eu mesmo falo. Eu mesmo pergunto. E eu sou assim. Mas, então, vou fazer isso. Porque eu quero vídeo todo dia aqui no canal. Pra o YouTube aí entender que eu tô trabalhando. E começar a me ajudar aí. Divulgar os vídeos. Preciso do seu like, por favor. Exercite a generosidade do seu coração. Você já começou a exercitar? Já esse ano? Já faz aí a sua caridade esse ano. Já deixa o like, hein? Observa se você tá inscrito no canal, por favor. Me ajuda aí. Não custa nada. Exercite a generosidade. Tu pensa que vai exercitar a generosidade e vai fazer bem só pra mim? Vai não. Vai fazer bem pra tu também. Com um pouquinho de generosidade no coração. Não faz mal pra ninguém? Faz favor. E aí é isso. Ano novo, né? Agora que eu vou entrar no ano novo. Acho que eu vou fazer esse vídeo em dois capítulos. Vocês vão me odiar. Cara. Mas, na boa. Vou te falar um negócio. Eu acho um saco esse negócio de ficar fazendo promessa no novo. Fazer lista. Que eu vou fazer isso. Vai fazer porra nenhuma. Tu ficou o ano todo e não fez nada. Aí porque virou um ano. E aí tu acha que tu vai fazer e vai fazer nada. O dia de fazer é a hora que tu dá na telha de fazer e tu vai fazer. Então, assim. Eu me poupo um pouco desse negócio, sabe? Já desencanei disso. Não tem lista de nada. Nada. Ah, o que você fez? O que você vai mudar? Isso aí é pra refletir ao longo da vida. Do ano. Você vai mudar. Não é na virada do ano que você vai mudar. Você vai mudar quando tu achar que tu tem que mudar. Quando tu quiser mudar. Se tu quiser também. Sabe? Tem negócio de superstição também. Usar branco. Afinal de ano, usar branco. Eu tenho umas coisas dessas. Eu gosto de usar roupa nova, afinal de ano. Tem uma coisa na minha cabeça. Aí esse negócio de roupa. Ah, usar branco. Isso é bobagem. Isso é bobagem pra você que seja. Mas pra alguns é importante. Tá tudo bem. Teve um ano na minha vida que eu usei preto. Eu falei assim. Ah, o que se foi? Mano, não é usar branco o quê? As cores. Todas as cores foram. Foi Deus que fez e tal. Vou usar. Vou usar preto. Usar preto no ano novo. Você já fez isso? Já experimentou? Me conta. Porque eu quero saber. Como é que foi a tua experiência. Usar preto na virada de ano? Eu vou contar a minha. Como se não bastasse. Usar preto. Na virada de ano, tá? Era uma roupa emprestada. Então, uma roupa velha. Emprestada. E preta. Não vou enganar, não. Foi um ano que eu me lasquei todinha. De cima e embaixo. Tanto que ficou marcado comigo. Nunca mais eu usei preto. No ano seguinte, eu já pus todinha branca. Já fui de branca. Não, mentira. Não botei, não. Deveu um tempo. Mas, foi complicado. Então, aí eu fiquei com aquele negócio, né? Sabe aquilo? Gato escaldado. Tem medo de água fria. Aí nunca mais eu botei preto. No ano novo. E outra coisa. Tem que comer na virada de meia-noite. A gente não tem isso, não. A gente come antes. Porque a gente tá tudo com sono, cansado. Você vai comer meia-noite, a gente dorme cedo também. A gente só fica acordado até quando dá. Hoje, o patrão tá trabalhando. Então, não dá mais pra fazer como era antigamente. Eu vim aqui só pra comer uma rabanada. Tomou suco de uva aqui com você. Te desejar aí um feliz 2022. Pra não passar em branco essa data aqui no canal. Fica planejando, adiando os coisas na tua vida. Sabe? Esperando que o quê? Que caia uma luz no céu e venha e façam as coisas acontecerem. Não. Faça você as coisas acontecerem na tua vida. Não espere que o outro venha te dar isso, venha te dar aquilo. Colocar uma oportunidade na tua frente. Vai lá você e faz a tua própria oportunidade. Não fica perdendo tempo sendo infeliz. A vida, tu só tem uma. Até mesmo pra aqueles que acreditam em outras vidas. Você pode até ter outras. Mas essa aqui, você só tem essa. Então, essa vida aqui é única. Valorize ela sendo feliz. Sabe? Você não precisa de fazer coisas extraordinárias na vida, não. Tem gente que espera ficar rico na Mega Sena. Aliás, eu esperei, né? Tem gente que espera ficar rico na Mega Sena. Pra poder começar a fazer algo. Pra ter sua vida mudada. Cara, faça a tua felicidade. Faça o teu destino. Construa a tua jornada. Escreva a tua história. Com o pouco mesmo que você ganha. Ah, mas eu não ganho nada. Como é que eu vou multiplicar nada? Cara, porra, cara. Coloca em prática a tua criatividade. Vai. Aqui o Brasil é uma terra abençoada. O Rio de Janeiro, então. Aqui é um lugar que as pessoas são criativas. Exercita aí a tua criatividade. Sabe? Não faz que nem eu. Abre um canal no YouTube. Vai. Abre um canal no YouTube. Fala aí da tua vida. Conta as coisas e tudo. Compartilha as tuas experiências. Que é isso que eu tô fazendo aqui. Compartilhando as minhas experiências. Sabe o que é que eu acho? As experiências da vida da gente. Eu sempre falo isso. Elas não tem valia nenhuma. Se a gente não puder compartilhar. E através desse compartilhamento. Ajudar a abençoar a vida do outro. Ajudar a inspirar o outro. Eu tenho tanta história pra contar. Eu tenho tanto coisa na minha vida pra contar. Tantas experiências vivenciadas pra contar. Que eu acho que nem eu fazendo um vídeo por dia. Nesse ano de 2022. Eu vou dar conta de contar tudo. Porque a todo momento a gente está vivenciando experiências. E a proposta do canal é essa. É compartilhar. Compartilhar experiências. Vamos viver. A vida é bonita demais. A vida é bela. Viver é uma dádiva. Quantas vezes eu paro e me pergunto. Cara, Vivi. O que é viver, cara? Viver é extraordinário. Você se levantar, se pôr de pé. Eu amanheci hoje. Cara, eu fico emocionada com isso. Porque eu amanheci. A gente podia não ter acordado hoje. E olha. A gente acordou. Você está aí me assistindo. Você tem motivo pra sorrir. E talvez você não esteja percebendo. Talvez você esteja focando apenas nas dificuldades da vida. As dificuldades, elas vão sempre existir. Ponto. Mas você quer o quê? Você quer continuar olhando pra elas? Você quer continuar se afundando nesse buraco aí? Que tu tá no meio a ele? Ou tu quer olhar pra cima? Pro alto? Pra tu ver a luz? Tu ver a esperança? E tu sair? Às vezes a gente faz plano pro ano todo. E a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de daqui a pouco. Sabe? Vai fazendo planos pra daqui a 10, 15, 20 anos ser feliz. Cara. Seja feliz agora. Acorda. Tua vida tá passando bem na tua frente. E tu tá deixando ela passar e não tá vivendo. Tu tá olhando a tua vida. Sabe? Achando que falta isso e aquilo. Ah, quando eu tiver, sei lá, um carro. Eu vou ir nos lugares. Quando eu tiver uma casa. Ah, eu vou enfeitar. Quando eu tiver um filho. Ah, quando eu tiver um emprego. Quando eu tiver um... Não vai ter. Tu deixou passar as coisas todas na tua vida, menina. Vai viver. Aí tu gosta de uma menina. Aí tu vai. Ah, vou esperar. Pra pedir namoro. Vai esperar o quê, gente? Aí ela passar com o outro na tua frente. Aí tu vai decidir. Sabe? Aí quem quer casar. Não, vou esperar. Tô juntando dinheiro. Pra comprar. Pra não sei o quê. Quando eu tiver. Não vai nada. Aí o namoro vai desandar. Porque tu vai estar empoljado já de olhar pra aquela cara ali. Aquela mesma encheção de saco sempre. Tu nem vai casar. Tu vai desistir. E tu casa. Ah, tem que esperar. Vou fazer um vídeo sobre isso também, hein? Tá ali no meu... Na minha lista. De negócio de casar, hein? Mas é isso. Vou nem ficar falando muito aqui. Porque já tô aqui com 30 minutos de vídeo. E eu esvaziei um bocado da memória do meu celular. Então tô que nem pintou no lixo. Tô falando pelos cotovelos tudo. É isso, meu povo. Faça as coisas acontecer na tua vida. Não espere que o outro seja o detentor do poder de te fazer feliz. Não espere o outro mudar. Não espere o outro te dar. Não espere o outro... O outro nada, gente. Foque em você. Vai lá você e faça. Vai lá você e crie. Vai lá você e viva. Lá você... Seja feliz. Seja feliz hoje. Gê, é isso que eu espero na sua vida. Seja feliz hoje. Porque se você for feliz hoje, você será feliz o ano de 2022 inteirinho. Um beijo no coração de vocês tudo. Amo vocês. Deixa eu acabar rabanado agora. Um beijo no coração de vocês.